Hoje é uma data muito especial, aniversário de Pedro, meu filho mais novo, que é candidato a deputado federal. Pela primeira vez vai estar fazendo aniversário sendo candidato. E nessas situações, o meu pai, o poeta Ronaldo, avô de Pedro, sempre dizia votos de muitos votos. É o que eu desejo, Pedro. Muito sucesso, êxito, que você possa trazer esse olhar diferente da forma de fazer política, com o seu lado humanístico, com sua capacidade de ter senso de justiça, o seu senso ético, uma palavra gacha, mas que você vive ela há muito tempo, que é espírito público. É um orgulho enorme ter um filho como você. Além da alegria de ter Diogo e Marcela, ter você, Pedro, foi uma das maiores alegrias que nós sentimos nas nossas vidas e pode ter certeza que você só nos traz orgulho pela sua postura, pelo seu comportamento, pela sua forma sempre serena, sensata, equilibrada, com esse senso de justiça que eu volto a destacar. Então, meu filho amado, um beijo, parabéns, saúde, paz, prosperidade, vida longa, sucesso. Votos de muitos votos. Te amo!